Saudando o trailer de Bayonetta 3 Dando data de lançamento E mostrando o gameplay como o jogo está Delícia, maravilhoso Sai dia 28 de outubro, eu sei que você já sabe Você já viu o trailer, né? Ainda não? Ah, não é possível, toca aí uma parte Obrigado, professor A Bayonetta continua completamente vestida Nesses momentos onde ela ativa esse poder Eu achei super interessante Que dá a possibilidade do jogo ser jogado Não só por pessoas acima de 18 anos E até mesmo por pessoas acima de 18 anos jogarem em lugares públicos Onde passa criança e tal, menores de idade E não ficar receoso De eles olharem pra tela E ver alguma coisa que não deveria ver, né? Você tá ansioso também pro Bayonetta? Eu sei que você tá, né? Eu vou te dar uma dica aqui A Nuvem, em parceria com o canal DigPlay Tá disponibilizando o cupom DIGNETA É isso mesmo Você vai ganhar 20 reais de desconto Na compra de produtos do Nintendo do site Acima de 250 reais, beleza? Então você tá ansioso pro Bayonetta 3? Não jogou o 1 e o 2 ainda? Olha, tem no Switch, tá? O 1 e o 2 Lá na Shopping do Brasil tem Então o que você faz? Você pode comprar o Shopcard na Nuvem Onde você ganha cashback Pegar esse Shopcard Desgatar no Nintendo Shopping Onde você vai ganhar o cashback da Nintendo De uma das de ouro E comprar o Bayonetta 1, 2 Ou o 1 e o 2 Pra poder fazer no Sketchback do Bayonetta 3 O que você acha, hein? Acho uma boa E aqui vai uma curiosidade pra vocês Com um bom Nintendista que eu sou E a maioria deles Pelo menos pouca parte que teve Wii U Eu conheci essa franquia no Wii U, galera Comprei esse jogo aqui no Brasil Até uma luvazinha em português Olha que coisa linda E essa mídia física do Wii U é muito maneira Porque ela tem tanto o disco 1 Acho que eu só vai A mídia física do disco 2 E foi aqui nesse console maravilhoso do meu coração O Wii U Que eu conheci Bayonetta 1 e 2 E finalizei lá E são jogos maravilhosos Embora também tenha pro Nintendo Switch A versão física Eu também finalizei o 2 aqui, tá? Mas só pra grudar de curiosidade O Bayonetta 2 físico pro Nintendo Switch Do 1 é digital Vem com código que é de download Cartuchinho do Nintendo Switch Cartuchinho é a coisa mais linda, né, cara? 28 de outubro, Bayonetta 3, hein? Não vejo a hora de jogar esse jogaço